Bem-vindos meus irmãos, Pérolas da Graça, muito obrigado pelo carinho, o tema desta Pérola da Graça é os sintomas da verdadeira conversão, é assim, um homem está no pagode, ele é pagodeiro, alguém disse, você tem que aceitar Jesus cara, você não tem Deus, mas porquê? Eu estou aqui no pagode? Não, você está no pagode aí, mas se Jesus vir agora, vai você, teu bandolim, teu cavaco, tudo para o inferno, mas que isso cara? Não, mas eu não faço mal a ninguém, eu amo a minha mulher, eu nunca traí a minha esposa, eu nunca fiz mal ao meu próximo, eu apenas gosto do pagode, e os pagodes que eu canto, não, não tem esse negócio de gostar não, se Jesus voltar agora, você vai para o inferno, você nunca traiu a tua mulher, você vai para o inferno, se é trabalhador, você vai para o inferno, porque você não é dizimista, você não é batizado, você não é convertido. Aí, o camarada pergunta assim, e o que é ser convertido? Você não sabe não? Oh rapaz, conhece a verdade, a verdade te libertará, eu vou te dar aqui o endereço da minha igreja, vai ter um culto de avivamento, só que você lá, tem que aceitar Jesus, porque se você não aceitar Jesus, você não se converteu. Então, o que é que se entende no meio religioso, uma pessoa que é convertida, quando ela abandona tudo o que ela faz, ela deixa de ir à praia, ela deixa de... Ah, e tem umas pessoas que trabalham com músicas, tem que abandonar isto, tá? Então, quando é que uma pessoa é convertida? Quando ela larga tudo, entra pra dentro da igreja, aceita Jesus, mas ainda, ela tem que ser dizimista, batizar nas águas, e todo mês, ela tem que comer a santa ceia, porque mesmo que largou tudo, foi dizimista, não comeu a ceia, tá desviado. Você sabia disso? Nesta sequência, se cortar o cabelo, não está convertida a 100%. Nesta sequência aqui, se ela por algum deslize ou infortúnio da vida, xingar um palavrão desse que eu vou falar aqui agora, puxa a vida, pronto. Tem que se converter, ainda está na carne. só que tudo isso é o mais pura religião. Eu conheço pessoas que não bebem, não fumam, só ouve músicas de orquestras, músicas instrumentais como o K&G. William Bonner é uma delas. Não bebe, não fuma, ninguém nunca viu o escândalo da parte dele. Só anda de terno. É esse o perfil de quem é convertido? Para a igreja evangélica, é. Mas a luz da graça de Deus, a luz do evangelho, o que é de fato uma pessoa convertida ao Senhor. Não é fazer parte de uma denominação, tá? E tem muita gente aí que faz parte de uma denominação, mas não tem parte com Cristo. Tem muito, eu era assim, eu defendia o apóstolo, eu defendia a placa da igreja, e não tinha nenhuma comunhão com Cristo, porque eu estava separado dele, Paulo disse, separado está de Cristo, vós o que justificais na lei, da graça vocês descaíram, eu me justificava na lei, eu ia lá embaixo na lei buscar o dízimo e aplicar aqui na minha vida, e defendia o apóstolo, defendia a placa, isso são orgulhos judaicos. Então, a luz do evangelho, o que é uma pessoa convertida a Cristo? Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, 16, quando porém algum deles se converte ao Senhor, aqui está o sintoma de quem está convertido, o véu lhe é retirado. Então, a luz do evangelho, uma pessoa só é convertida a Cristo quando o véu lhe é retirado. Se tiver véu, não é convertido ao Senhor, é convencido. se convenceu de que Deus é bom, se convenceu de que tem que fazer parte de uma denominação, defende títulos, defende placas, orgulho, é um encontro dominical, mas ela não é convertida ao Senhor. Para ser convertida ao Senhor, a luz do evangelho da graça de Deus, o véu doutrinal tem que ser retirado, Moisés tem que sair da vida dela. Não, eu sou crente, sou dizimista fiel, você pode ser crente, você pode ser dizimista fiel, mas ouça o que eu vou lhe falar, a luz da revelação do evangelho da graça de Cristo, se você tem esse véu, você não é convertida ao Senhor, porque diz aqui, que quando alguém se converte, o primeiro sintoma é, o véu é retirado, ela não vê a igreja parede como santuário, porque o véu foi tirado, ela descobre que o santuário é ela, ela nunca mais pronuncia com a sua boca, vamos a casa do Senhor, porque a casa do Senhor é ela, isso é o sintoma, ela vai sentindo coriza, febre, dor de cabeça, ela vai sentindo náuseas da religião, porque Cristo começa a ser gerado nela, ela tem as dores de parto, sabe quando uma mulher tem dores de parto, sabe, o faro fica aguçado, que comida, que ódio, sabe, quando Cristo está sendo gerado, você já não consegue mais ouvir essas baboseiras que estão aí, você não consegue mais ouvir essas profecias da carne, você não consegue ver como há um vídeo que me mandaram uma mulher, olha, me desculpa, me desculpa, como é que uma igreja tolera Jezabel, uma mulher dizendo, olha, vocês tem que dar o dízimo dos 600 reais, que o governo abençoou vocês, abençoar com 600 reais, minha senhora, pode parar, uma pessoa trabalha fazendo a sua faxina com o seu salão, ganhando dois, três mil reais, o governo vai dar 600 para ela ficar em casa, e a senhora ainda quer 60 reais, maldita, quer ser a palavra, não, mas é a palavra mesmo, por quê? Porque ela se prevalece de pessoas que estão debaixo do véu, debaixo de Moisés, debaixo do dízimo, e eles vão se prevalecendo, até que esta palavra vai encontrando os eleitos, e quando encontra, o sintoma é arrancar o véu, e a pessoa sai da lei e entra para a graça, e aí é convertida ao Senhor, entende assim? é assim que funciona, esse é o efeito do verdadeiro convertido, e do lado de lá a reação é perdemos mais um, quem é o responsável por isso? é Geraldo, o responsável por tirar o véu não é Geraldo, fique bem claro, o responsável é o Cristo, o cabeça, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o grande é o sol, o libertador, é dele a honra, é dele a glória, é dele o poder, é dele o império, é dele o domínio, ele é o responsável, põe na conta dele, coloca no colo dele, foi ele que deu a graça, não 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 posso até assumir a responsabilidade de estar aqui como trombeta de Deus, mas a responsabilidade é dele, e quando ele encontra uma vida cansada de ser manipulada como foi você, como eu era, o primeiro sintoma é, o véu é retirado, você começa a ver claramente você diz gente onde que eu estava diante disso tudo não, 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 aconteceu com você assim? gente, porque hoje você sabe claramente você lê, você diz gente que maravilha o gosto que se tem de se ler a palavra hoje 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 tem prazer tem sabor as coisas se encaixam porque o véu foi retirado então Romanos capítulo 12 versículo 1 e 2 olha aí rogo-vos pois irmãos pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo santo e agradável olha os efeitos olha os efeitos que é o vosso culto racional o véu tirado o culto agora é como? racional é o culto com a mente é o culto com o entendimento você não entendia nada você estava em busca de respostas através de suas práticas dos seus esforços em graça com o culto racional você não está em busca de respostas porque a graça já tem está dentro de você não está longe de ti está na tua boca está no teu coração então diz que o culto a Deus agora é o culto racional é o culto com entendimento é que o efeito da graça fez quando tirou o véu da sua vida depois ele diz no versículo de 2 olha aí e não vos conformeis com este século mas transformai-vos não é transformar o século leu? as pessoas querem transformar o século Paulo disse você não se conforma com este século com esta religiosidade que está aqui em Roma com esses dogmas instituídos mas você transformai-vos pela renovação da vossa mente mente renovada o efeito sintoma de quem se converteu ao evangelho de Cristo a forma de pensar mudou o raciocínio o culto racional ele diz transformai-vos pela renovação da vossa mente para que vocês saltem no mistério toque o pandeiro até a sanfona rachar para que? para que? com a mente renovada com o culto racional sem véu vocês experimente qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus assim é? assim é e eu termino então com com Tito capítulo 3 versículo de número 5 olha isso aqui não por obras de justiça praticada por nós o véu saiu aí porque quem tem véu diz assim eu tenho que pagar o preço eu tenho que fazer um propósito quem tem véu diz assim faz a tua parte que eu faço a minha isso é quem tem véu isso aí quem tem véu mas quando o véu é retirado você lê você diz glória a Deus porque quando dependia de mim eu nunca alcançava fazia 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 não alcançava buscava 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 não encontrava batia 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 a porta não abria chorava 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 ninguém enxugava as lágrimas mas quando o véu saiu com o culto racional e com a mente renovada você começou a experimentar a boa a perfeita e agradável vontade de Deus te fazendo entender que não foi por obras de justiça praticada por vocês não foi por sacrifício não foi pelo batismo não foi pelo jejum não foi pela vigília não foi pelas práticas da lei mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar regenerador das águas do batismo tá sem véu aí tá sem véu aí tá sem véu aí tá sem véu aí diga glória a Deus diga 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 sem véu entende perfeitamente abençoado com o culto racional ativado com a mente renovada se entende perfeitamente que o lavar nos eleitos foi um lavar regenerador e renovador do espírito santo quem recebe diga glória glória a Deus lavados regenerados e transformados pelo espírito santo versículo 6 que ele derramará não busca não o ruim de pregar para vocês sem véu é isso que não dá para a gente né vocês não aceitam nem coisar né amado derramou ou não derramou então como fazer um culto de busca do espírito santo se já está derramado está ou não está aqui diz que está que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo nosso salvador 7 7 tem um 7 tem afim de que culpados de que justificados por graça se tornemos desgraçados miseráveis por da terra se tornemos o que? e aonde estão os herdeiros sem véu diga abapai abapai espera aí o senhor está dizendo que eu sou herdeiro de Deus? sim e cadê a minha riqueza? abra o testamento o testamento está aqui você quer viver como um miserável? você quer enriquecer pastor? olha para o teu pastor olha os carros olha as mansões olha os coletes olha as contas bancárias você está deixando de abrir o evangelho para ouvir o que ele fala a tua riqueza está sendo depositada para ele mas hoje sem o véu eu te admoesto no senhor que você vai deixar de ouvir para o que o homem fala e tomar posse do que o testamento diz a teu respeito assim é assim seja assim diz o espírito da graça de Deus graças a Deus graças a Deus graças a Deus